Então, Teacher Juan, VPFI Newsletter. Lindo, hein? Lindo de viver. E o que a gente vai falar aqui, galera? Vai falar pra todo mundo o que saiu na nossa plataforma VPFI Forever. Tudo, tudo que saiu de novidade lá durante essa semana, a gente vai falar aqui nesse newsletter, que pra quem não sabe é o boletim informativo. A todo momento sai coisa nova. Todo dia tem novidade. Isso aí é a certeza de quem é assinante do nosso clube de conteúdos. Isso aí não é novidade pra ninguém, né? E a prova disso é esse newsletter semanal aqui, que a gente vai falar tudo que saiu. Então, vamos voltar na segunda? Dia 8 de março, cara, nós fizemos um update chamado But, nem sempre é mais. Tá vendo a imagem que tá na sua tela aqui agora? Então, cara, isso aqui mostra que o nosso vocabulário pode ser lapidado a todo momento. Essa singular palavrinha mostra que você conhece ela como mas. Mas a gente ensinou muito além disso. Exatamente. Tem mais uns 4 significados extra lá que você pode aprender e usar também, usando a palavra But. Exatamente. Isso aí funciona a segunda hora, né? Isso. Fora as polêmicas, né? Fora as polêmicas que tem ali dentro, né? Beleza. Bom, passou. Nesse dia também, é importante falar, o Dr. Dan, ele começou a gerar os nossos testes diários. Então, agora... Tem teste todo dia lá pra todo mundo. Exato. Você postou a prova todos os dias. O Dr. Dan manda um formulário com 10 perguntinhas pra você ativar mais um pouquinho o seu inglês. É mais uma forma de você se desafiar diariamente a aprender, né? Faz total diferença. Exatamente. E é muito importante você continuar se desafiando dia após dia. Finalzinho da noite, ainda do dia 8 de março, eu liberei o acesso do Vocabulary 15, lá no nosso curso inglês do zero. Então, pra quem faz o inglês do zero lá e tá caminhando com uma fluência com o nosso curso dentro da plataforma, teve também uma aula extra, né? Mais uma aula da sua escadinha numa fluência. Legal. Então, além dos conteúdos fora a plataforma, a Bulsos ainda tem o nosso curso guiado, certo? É, muita coisa. Bem legal, bem legal. Muita coisa. Mas aí, acabou. Segunda-feira dormimos. Beleza. E aí, acordamos, cara. Dia 9. Acordamos amigos. É, foi bom. Talvez você não goste, não sei qual que é a sua pegada, mas teve um inglês HD histórico dentro do VPFive Forever. Eles pediram pra eu estudar a música de abertura do seriado... Friends. Friends. Cara, assim, se você gosta ou se você não gosta, saiba que a música tem muito a agregar no seu vocabulário. Exatamente. Não só a música do Friends, mas qualquer música em inglês pode te ensinar muita coisa legal. E é por isso que a gente fez essa coisa maravilhosa aí e ainda usou a música do Friends por ser tão pedida e por todo mundo gostar tanto. Me perguntaram, mas titia, por que é inglês HD? Tem simples. É inglês High Definition. É o seu inglês em alta definição. Olha que legal. Louco, né? Cara, ainda no dia 9, tá? Na terça, eu coloquei uma piadinha lá, uma joke dentro da plataforma. Essa eu nem cheguei a ver. Você não viu? Cara, é uma joke pra quem não acredita em astrologia. Olha que legal. É legal. E se você acredita, você vai, ainda assim, vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, além da pessoa rir da piada, ainda aprende um pouco de inglês. Exatamente. Aqui, apesar do entretenimento, o conhecimento vem aqui, ó, caminhando juntinho. Isso que importa, né, galerinha? Exato, exato, exato. Depois nasceu um quadro novo? Nossa, a galera não para de chegar na novidade nunca, mano. Exatamente. Qual que é o nome desse quadro novo? Puxa, eu não lembro. Ah, eu lembro. Eu lembrei, pô. Agora que eu vi aqui é VPFI News. VPFI News. De tempos em tempos, então, vai sair uma notícia quentinha pra você treinar o seu inglês de três níveis diferentes, tá? Exato. Então, se você, independentemente se você é básico, intermediário ou avançado, tem essa mesma notícia pra você consumir na sua realidade, no seu vocabulário. Exato. E detalhe, no terceiro nível, que é o Advanced, vai ter o UTeacher 1 fazendo um Text in English, explicando tchim-tchim por tchim-tchim. Exatamente. A gente vai desviuçar toda essa notícia e brincar junto com isso, e que se dá uma palavra nova e tudo mais, pra que você entenda 100% do nível avançado. Exatamente. Muito bem. E aí, dormimos. Dormimos. Acordamos naquela, no dia 10, cara, que é quarta-feira, aquele dia que teve o aulão no Zoom, lembra? Aquele aulão do Saci? Sim, sim. Nossa, foi top aquele dia, hein? Aulão do Saci. Cara, a gente deu um aulão sobre o Saci Pererê. Olha que curso que você vê isso aí acontecendo. Não existe isso, não, tá? E também, uma outra área que a gente tem lá, que são os Minitex, que são exercícios focados em listening, que a gente passa uma definição de um personagem histórico. Exato. Nesse caso, a gente tá fazendo uma playlist lá, uma sessão de Minitex sobre o folclore, por conta daquela série famosa lá, Cidade Invisível. Se você não assistiu, assista, e se você assistiu, assina e confere o que a gente tá produzindo. Exatamente. Tem lá vários personagens do folclore pra você conhecer, se informar culturalmente da nossa cultura, querida do Brasil, e aprender inglês ao mesmo tempo, né? Que você pode unir tudo de bom, né? Exatamente. Tudo de bom. E aí, cara, nesse dia, na quarta-feira, eu lembro que foi às 10 horas da manhã, eu compartilhei com o pessoal o nosso English Chat, onde eu, você e o Baby sentamos naquela mesinha e falamos sobre as foods que nós love. Boa, boa. The food we love. Foi um episódio top também. Exatamente. O Baby revelou aquilo, cara, ele não devia ter falado aquilo. Todo mundo na plataforma tá só falando daquilo. Meu Deus. O Anderson falou que ia experimentar aquilo pra compartilhar com a gente, se ele tinha gostado ou não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele vai gostar. É, isso aí. Bom, então aí, dormimos. Dormimos, isso foi no dia? Na quarta-feira. Na quarta-feira, ok. Acabou o aluno do Zoom, chegou a quinta-feira. Cara, quinta-feira é loucura. É o dia de agenda que eu não tenho tempo pra fazer nada, 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 nada. É um dia corrido pra todo mundo aqui, mas mesmo assim, não é por isso que não deixa de sair. A plataforma nunca para de ser atualizada. Então, o que que saiu primeiro, né, cara? Saiu um mega update nosso gravado, que era sobre o Down in the Dumps. Lembra dessa expressão? Essa expressão, ela é muito legal e acrescenta muito no vocabulário. E a gente fez um updateão. Exatamente. Completo explicando como que você vai usar ela, quais são os exemplos que você pode colocar em prática, exercícios, tudo que você precisa. Fora o Active English, hein? Ou seja, tudo que você precisa pra fixar essa nova expressão no seu vocabulário. Down in the Dumps. Exato. E aí, dormimos. Porque aqui, amigo, não tem muito o que fazer, né? Detalhe, a gente fala que não tem muito o que fazer com dois conteúdos, hein? Exatamente, mas a gente falou... Active English e o update. Ah, ok. Dois conteúdos fortes, cara. Aí, dormimos. Chegou naquela Friday, cestou com força. O que tem pra você? Texting English. Mais uma vez, eu e o Teacher Juan, nós fizemos a gravação de um texto. Olha o nome desse texto. Vou com a thumb aqui. Learn English with your TV. Olha que legal. Cara, foi... Que texto, hein? Foi legal. Foi bem completo e uma baita de uma dica pra você que quer aprender inglês usando a televisão, usando séries, exatamente. Então, além de a gente treinar muito inglês com esse texto, aprender palavras novas, a gente ainda passa uma bela de uma dica pra você melhorar o seu inglês enquanto se diverte com uma série. Exato. Não, é sensacional, Tito. Muito legal. Sensacional. Então, olha lá. Agora, vamos nessa. Vamos entender o seguinte. Sabadão, a gente reservou pra fazer duas coisas. É isso aí. Esse boletinho, o VPFI Newsletter. E, lógico, a nossa prova. Exatamente. Galera, o sábado é dia de todo mundo se provar. Olha que legal. Então, a gente tem conteúdos durante toda a semana. E no sábado é legal porque a gente tem uma provona lá no Forms pra você testar se você conhece esses conhecimentos que a gente passou durante a semana ou se não ficou tão claro. Se não ficou tão claro, você vai e revisa de novo, reaprende, reestuda o que você não tinha estudado ainda e fica tudo certo. Então, é muito importante a gente se avaliar de tempos em tempos pra sentir. Cara, será que eu realmente absorvi como eu deveria? Claro. Será que não? Se sim, fechou. Se não, vamos revisar de novo. Mas o propósito principal da nossa prova é aquela repincelada. Porque aprender, a gente julga sim que aprender é importante. Só que mais importante do que aprender é entrar em contato com o que você aprendeu. Nada melhor do que uma pra meia ali, né? Exatamente. É em cima do conteúdo que você já aprendeu durante a semana e que você tá com aquilo fresquinho rodando aqui. Beleza? E por mais que, se você é nosso assinante ou não é, por mais que tenha saído tudo isso durante a semana, não fique, não entre em pânico. Você não tem obrigação de consumir tudo que a gente passa. Na verdade, as informações, esses conteúdos vão estar lá quando você quiser. Exatamente. E pra qual você quiser também. Se tiver algum que você não se sente bem em fazer ainda, não acha divergido o suficiente, escolha outro. Porque conteúdo é o que não falta. Por isso que tá saindo sempre coisa nova pra você escolher o conteúdo que mais te agrada, né? Exatamente. E é outra coisa importante de sacar é que saíram esses conteúdos, mas existem muitos outros na plataforma. Então tem lá os nossos infiltrados, tem lá diversas outras coisas que estão em produção ainda que não saíram essa semana. Mas pode ter certeza que no futuro próximo pode sair. Porque sabe o que acontece? O newsletter, ele nasceu agora. Então a gente tá falando de um produto, de um produto, né? De um quadro que nasceu agora, mas a gente já tem mais de 500 conteúdos dentro da plataforma. Exatamente. Então você imagina... A gente só tá falando de uma semaninha, de muitas que a gente tá trabalhando, né? Sim. A gente já tá na ativa há 26 semanas, porque são as 26 semanas de aulão do Zoom. Ah, tem esse negócio. A gente até esqueceu de falar, mas toda quarta-feira a gente tem aulão do Zoom com os nossos assinantes. Teve então nessa quarta o aulão do SACI, então vamos falando do SACI, aprendendo inglês com o SACI, mas existem outros 25, certo? É, 26. 25. 25 e o do SACI é o... Não, o do SACI é o 27. Exatamente. Então temos outros 26 aulões do Zoom pra você consumir, que é mais de uma hora. 27 horinhas ali de muito inglês pra você aprimorar. Então, é interessante, se você não é assinante ainda, você pode consumir o nosso conteúdo diário, que sai todo meio-dia, que é um VIP e a Fai responde. Aham, sim. E melhor ainda, Fichardo, você pode mandar a sua pergunta, você pode perguntar pra gente o que você quiser, que a gente vai responder. Pode ser sobre coisas de inglês, sobre coisas da vida, sobre coisas do planeta, a gente vai pensar sobre isso e vai fazer um vídeo de respondendo, falando seu nome, falando de onde você é e tudo mais. Todo dia, meio-dia, pode ir lá no nosso canal do YouTube que tá lá. Não só no YouTube, no Spotify também, porque a gente, ó, você tá vendo aqui? É um podcast, Henrico. Exatamente. A gente é tudo. É isso. Beleza, então, VipFire. Esse foi o primeiro VipFire Newsletter de muitos. Todo domingão estaremos aqui com você. E todos esses conteúdos que a gente falou aqui, tá aqui embaixo na descrição, se você tiver no YouTube, certo? Cara, é verdade, é válido lembrar. Todos os links vão ficar aqui pra você. Teacher, mas eu não sou aluno com... Se você clicar ali, você vai perceber que lá embaixo da página vai estar escrito assim. Cadastre-se gratuitamente. Cara, você tem sete dias pra consumir tudo o que a gente faz. Você pode usar esses sete dias e ver tudo o que a gente falou nesse newsletter, por exemplo. Simples, simples assim. Simples. Simples assim. Pô, entendeu? Fechou? Fica à vontade. E se você já é assinante, é nosso aluno, por favor, né? Se você não checou nenhum desses conteúdos, ou não checou um desses, perdeu ele durante a semana, tá aqui embaixo pra você correr lá e checar e usar esse fim de semana pra aprender inglês. Domingo também é dia de estudar, né, Tietchan? Exatamente. Pô, cinco minutinhos, né, cara? É coisa rápida, é coisa rápida. Vai se divertir ao mesmo tempo. Já era. Então, VP of Fire, have a great one, enjoy your Sunday, and tomorrow we start all over again, ok? And be happy. Yeah!